Abertura 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 Torundo Malé para o Galá Chegando Não, justamente, eu estou pensando jogo a jogo, jogadores também, nós temos agora aí uma série de cinco jogos, que alguns deles são adversários diretos, né, nesse momento, então é dessa forma que a gente está buscando essa reação, jogo a jogo, logicamente que aprendendo com os erros que a gente cometeu no jogo passado, mas também como a gente disse, não foi tudo errado que a gente fez, não, tem muita coisa boa acontecendo, a gente tem que se fortalecer nessas coisas boas, mas sabendo que agora essa rodada realmente foi ruim, assim como a rodada passada a gente distanciou um pouco, essa rodada encurtou bastante, então nós estamos aí a dois pontos de Vasco, de Ceará, três, quatro pontos dos times que estão quase que até décima posição, então está muito embolado, isso mostra também a dificuldade do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que resolver aqui os nossos problemas, né, isso é só para dizer, você falou de aprendizado, o que é que é o time? É difícil poder entender, né, você fica aqui treinando, treinando e às vezes joga pouco, né, joga 20 minutos, outra joga 45 e agora você tem mais uma chance de poder jogar pela seleção, para mim é, eu acho que o trabalho do Bielsa é assim, né, ele sempre está olhando tudo, ele tem muita gente em tudo, onde tem jogadores do Chile poder olhar os treinamentos, poder olhar os jogos, então ele sabe muito bem o que cada jogador está fazendo, né, então acho que é uma chance muito boa para mim poder voltar novamente para a seleção, poder mostrar novamente que eu tenho condições de de repente disputar a minha terceira Copa América, né, e poder jogar aqui também no Flamengo, eu acho que tudo é fácil, né, às vezes você não está bem, tem os outros jogadores que estão em uma melhor condição, mas aos poucos você vai entrando, aos poucos você vai ganhando confiança e eu acredito muito que eu daqui para frente possa ter mais continuidade.